que gera, que é um dos grandes operadores de internet lá, está bem? E que eles é que são os donos do Data Center e a Microsoft dá suporte tecnológico, etc., por aí fora, está bem? Pronto, é uma região que funciona bastante bem, também cuidado, nem tudo está lá sempre atualizado a mais alto nível, ou seja, features que vocês às vezes já têm no App Service, no West Europe, por exemplo, ainda não está lá, está bem? O deployment demora alguns meses a acontecer por lá, é preciso termos algum cuidado com isso. E para vocês terem acesso a esse Data Center, há uma especificidade muito grande, vocês têm que ter uma empresa que tenha localização na China, ou seja, nem que seja uma delegação, tem que ter negócio na China. Eu, por exemplo, neste momento, minha empresa, não posso ter lá negócio, porque eu não tenho uma delegação na China, então não posso, está bem? Se tiverem uma, já lá podem ser então clientes, etc., está bem? Portanto, há esta questão, esta questão. Portanto, se é uma, digamos assim, são duas regiões, um bocadinho, vamos dizer, especiais, está bem? Todas as outras regiões, tirando as de Gov, obviamente, são públicas e qualquer pessoa pode chegar, vocês vão ao portal, quer criar naquela região, segue, está bem? Está a andar. Portanto, é só estas duas aqui que são ligeiramente especiais. Falando um bocadinho sobre o pair, as regiões em A azul, nós temos o que chamamos sempre os pares, está bem? Os pares têm sempre uma ligação muito grande entre ambas, está bem? E, basicamente, estão sempre separadas, pelo menos, 300 milhas, uma das outras. Sempre que possível. Gostam destas coisas? Ou seja, isto eu copiei diretamente da documentação do A azul, estão a ver a ideia? Que é mesmo para vocês mesmo verem. Sempre que possível. Há sempre este, está bem? Este ressalvo aqui sempre pelo meio. Portanto, cuidado um bocadinho com isso. Exatamente. Quando metem advogados a trabalhar nisto, já listei sempre isto um bocado, não é? Mas pronto. Mas a questão aqui é, neste momento, acho que todas são até 300 milhas, bastante mais umas do que outras. Mas a ideia, por exemplo, falando aqui da Europa, nós temos West Europe e temos North Europe. West Europe é Holanda, está bem? Tipicamente é nos arredores de Amsterdão. E depois temos a outra na Irlanda, está bem? Ok? Que fica claramente mais do que 300 milhas. Em UK, existem duas regiões em UK, está bem? Depois temos também as duas da Alemanha e também há duas localizações geográficas diferentes, etc. Por aí fora, está bem? A questão é, atenção, nem todos os serviços estão disponíveis em todas as regiões. Cuidado com isto. Especialmente quando são coisas novas, há muito cuidado com isso, está bem? Eu tenho casos de clientes que queriam ter coisas disponíveis, mas estavam em UK e em UK aquilo ainda não estava disponível. Ou então só estava num dos dados. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto